Restos mortais de vários animais, além de ossadas humanas, foram encontrados em uma cidade mexicana chamada Tulum, conhecida pelas belas praias e também por abrigar ruínas bem preservadas de uma antiga cidade portuária maia. Não à toa, a descoberta vem sendo chamada de Arca de Noé Subterrânea. Os arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México investigaram as profundezas de uma caverna no local, enfrentando o desafio das passagens estreitas e das condições adversas. Então, descobriram oito locais de sepultamento humano e os restos de pelo menos nove espécies de mamíferos, além de pássaros, répteis, peixes, crustáceos, caracóis e sapos. Alguns dos ossos pareciam ter sido modificados e transformados em artefatos. Para superar os desafios da exploração em espaços confinados e preservar o riquíssimo patrimônio encontrado, os cientistas utilizaram tecnologias avançadas, como fotografia de alta resolução e scanners a laser, para construir modelos 3D detalhados da caverna. Esses modelos não só servirão para a pesquisa, mas também para permitir que o público explore virtualmente essa antiga necrópole e verdadeira cápsula do tempo em breve. O Instituto Mexicano planeja aproveitar esses modelos para criar um tour virtual, possibilitando que até mesmo os mais claustrofóbicos possam se aventurar e descobrir os mistérios dessa caverna ancestral.